Gente, essa cama, essa cama estava limpa e arrumada, limpa ainda está, porque tem um pé que não é tão de tode aqui em cima, mas olha a situação da cama, gente, tem um monte de coisa, ó, nosso presente fake, a gente vai fazer uma publicidade, agora já vou mostrar a minha carinha, que eu estou, coisa mais linda, e agora a gente vai montar nada mais nada menos que a minha árvore de Natal, que está aqui dentro da caixa, e a gente vai montar ela. Aqui vocês podem ver a minha filha, que está super animada, está super ligando para o que a gente vai fazer, aqui estou eu, toda maquiada, nossa, a luz ficou parecendo que eu estou suada, na verdade eu estou suada, olha essa mix de Natal, vou montar a árvore agora. Toda arrumada, bonitinha, para gravar o vídeo, que depois eu soltar os caixinhos, e de pijama, rosa, a menina está ali nela. Gente, eu vou abrir agora essa árvore que eu comprei, que eu gastei meu rinho, que eu não sei onde eu deixei a tesoura, essa árvore aqui é um modelo diferente, não é do pinheiro convencional, é um pinheirinho luxo canadense. Não é muito grande a minha árvore não, vou fazer uma gambiarra, para ela ficar maior, mais alta, vou colocar em cima de uma caixa de papelão, a gambiarra. E aí eu comprei um tecidinho, que eu vou mostrar para vocês, que é para cobrir, sabe, o pé da árvore, olha como que ela é, ela é diferente. Eu ia fazer aquela árvore de papelão, sabe, que faz a estrutura de papelão, e cola os festões, só que até os festões aqui da minha cidade, gente, eu juro por Deus, que eu achei um de 2 metros, por 37 reais, ia ficar mais caro que a árvore, daí eu comprei a árvore. Bora montar. Bonitinho, né, vim tudo separadinho, gente, parece uns porquinhos, vou tirar os negocinhos, isso aqui vai ser muito satisfatório, acho que sai rápido, e não saiu rápido. É muito chique, esse daqui. Ah, eu vou tentar tirar, porque eu não estou conseguindo, hã? Muito chique, tem um plásticozinho para proteger. Essa é mais chique, gente, ó, e não foi tão caro não, acho que eu paguei 200 e... 200 e pouquinho. Não, a linha de 1 metro e meio foi 30 reais, eu acho. A dele estava xoxa capenga, só tinha estrutura, faltava as folhas, estou brincando, eu nem vi, não, não, gente, mas, ó, eu ia gastar, se eu fosse comprar os festões para enrolar no negócio de papelão, ia ser muito caro, porque era 37 reais 2 metros, a mulher falou que usou no tutorial 13, então faz as contas, 13 vezes 30. 13, não, 400 e... Ia dar para comprar, ia dar para comprar, ia dar para comprar duas árvores dessas. Eu acho que ela está meio depenada no vídeo. Nossa, ela está meio... Você tem que arrumar, né? Peraí, gente, ó, eu juro que ela não está tão feia, só aqui embaixo que eu tenho que dar uma arrumada, né? E aí, a gambiarra que eu falei para vocês é que eu vou colocar essa caixinha de papelão para ela ficar um pouquinho mais alta, e eu comprei um tecidinho, que eu vou tentar pegar aqui se o Fred não me atacar, daqui, que é isso daqui, ó. Eu esqueci o nome desse tecido, mas eu comprei dois metros dele, ele parece uma coisinha de palha, que geralmente o pessoal usa para colocar no pé da árvore. Aí eu vou esconder aquela caixa, aí eu acho que ela vai ficar bem bonita. Aí essa flor aqui bem bonita para fazer de topo, porque eu não achei uma estrela. Eu achei até legal, fica diferente. E daí aqui são todos os enfeitos. Gente, esses negocinhos aqui não é pelo, tá? É da árvore que a gente desempacotou ela e ficou assim, ó. Eu comprei esses enfeitinhos de pinha, bolinhas com bastante glitter, né? A pessoa ama glitter. Aí esses kitzinhos, assim, que eu achei bem prático, ó, de bolinhas. Comprei em dois tamanhos. Esses daqui são floquinhos de neve, achei muito bonitinho. Aí tem essas folhagens, assim, que eu não sei se eu vou usar inteira, que eu vi bastante na decoração das árvores lá da loja. Ou se eu vou tirar os pedacinhos e fazer enfeites, não sei. E comprei essa fita bem bonita para fazer laços. Tem as fitas de cetim também para fazer mais outros lacinhos para colocar. Lavando, né, uma publicidade que vocês já devem ter pego, assim, na minúcia de pra quem que é, pra que marca que é. E olha que linda que ficou a árvore. Eu esqueci de mostrar ela toda. Peraí que eu vou pegar outro ângulo que aqui tá mostrando a minha bagunça. Olha que linda que ficou. Essa flor ficou muito linda. Aí eu coloquei essas folhagens douradas. A princípio eu achei que ela ia ficar muito cheguei, mas eu gostei. Aí aqui o amigo tá arrumando os presentes. Olha que linda que essa árvore ficou, gente, pra mostrar mais de longe. Olha isso. Ficou muito linda. Ficou babando, ó. Ó, esses laços aqui eu prometo que depois eu vou dar uma melhorada. A gente assistiu um monte de videoaulas e não conseguiu fazer direito. Não consegui, mas... Olha os detalhes. Ai, gente, eu amei ela. Detalhes. Detalhes. Gente, olha, eu tô toda natalina. Tudo bom, tem um lacinho aqui. Ainda tô aqui com os cachinhos soltos. A cara já tá de cansada. A maquiagem também já tá quase saindo, mas no vídeo não aparece, graças a Deus. E agora tá de lookinho verde, com sainha. Ai, tô tão fofinha. E aí, gente, bom dia. Como que vocês estão? Hoje já é outro dia. Eu já montei a árvore de Natal. Hoje eu tô indo lá no cabeleireiro, na delícia maravilhosa, dona dos meus fios, fazer o retoque das minhas raízes. Não sei se a gente vai inventar mais alguma moda nesse cabelo. Se a gente inventar, com certeza eu vou encontrar aqui pra vocês. Gente, esse final de ano, eu achei que em novembro, por causa dos trabalhos da Black Friday e tal, ia ser uma correria, né? Então, foi também. Mas assim, dezembro, e tô muito ansiosa. Toda vez de quando eu vou mexer no cabelo, gente, eu fico ansiosa, não tem como. E tô muito feliz também, porque da vez que eu fiz o ruivo, eu não sei se cheguei a comentar aqui com vocês, eu tava com muito medo de fazer e alterar a curvatura do meu fio, né? Que eu tinha recém me descobrido, me descoberto ondulada. Então assim, tava morrendo de medo de mexer na curvatura e eu perder o formato das minhas ondas e tal. E não aconteceu. Então, eu fico mais segura ainda. A Denise sempre deixa a gente muito segura. Ela sempre não faz nada de surpresa no seu cabelo, sempre faz teste de mexe, é tudo muito certinho, sabe? Faça uma segurança muito grande. Principalmente quem é igual eu, assim, que é extremamente apaixonada pelo cabelo. Chega lá no salão, se dá pra gravar alguma coisinha pra vocês, eu gravo. Senão eu já mostro o cabelo pronto. E chegou algumas coisas lá em casa, as comprinhas da Black Friday ainda estão chegando. Vou mostrar o que já chegou lá pra vocês quando eu chegar, com a árvore bem linda de fundo. Combinado? Eu já vou passando o roteiro do vídeo, né? Mas é isso, gente. Deixa eu ir lá que eu tenho que dirigir aqui pra me desirmar rápido. Porque quando eu tô gravando, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu vou dirigindo igual uma tartaruga e o cara ali atrás já vai buzinar pra eu. Tô indo lá. Gente, eu tô sendo puxada de todos os lados do Tepal. Mas com carinho. É normal, Blit. E aí, eu tô indo. Gente, agora o dilema. Eu acho que eu queria tirar as pontinhas, porque já faz acho que mais de três meses que eu não tiro. Só que eu tô com uma dó. Ficou lindo esse cabelo. Tá muito ruivo natural. Nossa, eu amei demais. E tcharam, gente. Estou ruiva. Da raiz. As pontas novamente. Olha que lindo que ficou o Vick pra luz. Hoje o dia tá meio nublado. Então, cada dia... Meu cabelo ruivo é assim. Cada luz, cada dia, dependendo da iluminação, eu tenho um tom de ruivo diferente. Eu amo. E agora, ó. Com o dia que hoje tá bem nubladinho, ó. Que vocês podem ver. Tá esse tom. Eu achei a coisa mais linda. A gente deu uma clareada. Nesse cabelo. Olha isso. Ficou muito lindo. E a gente cortou também as pontinhas. Agora eu tenho um franja de novo. Amei, gente. O que vocês acharam? Eu tô amando essa fase ruiva. E eu acho que, pelo jeito, tanto que eu tô apaixonada, viu? Vai durar bastante. Esse ano, né? Foi um ano muito próspero. Graças a Deus. Tive bastante trabalho. Então, o que eu tive a ideia? Eu vou fazer umas caixinhas dessas. Para as pessoas que tiveram parceria comigo. Para as agências, principalmente, né? Que sempre me repassam trabalhos. E aqui, essas duas são de agências e de parceiros aqui de Campo Grande. Então, por isso que elas estão nas sacolinhas de Campo Grande. E tem os envios para o correio que tem outra caixa. Ficou lá na casa da minha mãe. Quando eu estiver arrumando, eu gravo para vocês. Olha aí. A ideia que eu tive é... Eu comprei essas fitas. E elas são fitas de... Para colocar na árvore de Natal. E elas têm esse... Tipo um ferrinho que você consegue moldar. Aí eu falei, cara, isso vai ser ideal para colocar esse detalhezinho aqui. Eu já vi, você viu? Algumas sacolas com esse detalhe. Eu vou abrir a detalhe para mostrar para vocês. Eu fiz um corte para colocar aqui. E eu grampeei. Aí eu vou abrir. Pera aí. Ficou assim. Achei bem bonitinho. Esse aqui eu montei junto com o meu amigo Thales. Que agora é meu sor. Meu sessor Mídio. Tá trabalhando comigo esse ano. Por isso que eu vou abrir a caixinha dele mesmo para mostrar para vocês. E aí o textinho ficou assim. Eu imprimei com o desenho de Natal. Ficou coisa mais bonitinha. Grudei nessa cor. Não vou tirar dali, gente. Porque se eu tirar, vai estragar. Aí agora eu vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Eu devia ter gravado antes. Mas aqui essas minhas caixinhas. Como eu falei para vocês. Eu fiz com a minha T.A. E já vieram montadinhas. Eu teria que montar de qualquer jeito. O que que tem na caixinha do pessoal daqui de Campo Grande? Vai... Esse aqui é os fósforos que eu te falei para vocês. Que os três sabem fora. Que eu vou botar na caixinha. Vai a vela aromática. Com o meu cheirinho preferido. Que é alecrim bambu. Nada minutiais. Gente, surpreendi. Que é muito cheiroso. Aí vai a velinha. Aí vai o mini chocotone. Esse aqui, gente. É um artesanal daqui de Campo Grande. Por isso que só vai esse mini chocotone para as pessoas. Para os parceiros aqui de Campo Grande. Porque como é artesanal, né? Se eu mandar pelo correio, pode ser que já passe de validade. E aqui do Thales está faltando. Que é o que vai chegar quarta-feira. Uns biscoitinhos de Natal. Gente, o tom do meu ruivo está muito parecido com o caramelo da D.A. Que é ruivo natural. Só que ele ainda é um ruivo mais claro, né? Né, filho da tia? Gente, ele está com a cara de que tipo... O que eu estou fazendo aqui? O que você é louca? O que você está falando? Mas quase que ficou do tom do cabelo dele. Olha o zóio. Olha esse zóio verde. Cara dele de... Pelo amor de Deus. Gente, a Meg está aqui. Só o ó do Barogodô. Não vou mostrar ela para vocês. Porque ela está suja. Essa cachorrinha, ela tem uma idade mais ou menos de uns 60, 50 anos. Mas ela acha que ela é adolescente. Que ela é criança. Ela vai lá. Cavuco, que está igual um tatu. E ela está suja. Olha aqui, ó. O que está fazendo a minha irmã ficar aqui na minha cola. Está vendo? Ó, mais uma aquisição. Está vendo que as conquistas vão chegando? Se a gente vai trabalhando, lutando atrás das noções, ó. Escalorão. Agora nós temos o ar-condicionado. Gente, é a melhor coisa para gravar vídeo. Eu não estava conseguindo. Tipo assim, você vai fazer uma maquiagem. Você faz a make. Aí você vai gravar vídeo de look que eu faço lá para a minha rede vizinha. Inclusive, se você não me segue lá, me segue nas minhas redes vizinhas, né? Você vai fazer um vídeo de look. Aí você sabe que você tem que ficar trocando, tirando roupa. Você sabe que isso soa pra caramba. Aí você soa pra caramba, né? Já não fica muito legal no vídeo. Você fica toda suada e sai a maquiagem na roupa, sai a maquiagem do lugar. Eu estou viciada em usar rímel à prova d'água por causa disso, gente. E aí já dá um desânimo, né? O calor. O pessoal fala que o calor é melhor porque o fio dá preguiça. É, vai gravar vídeo trocando roupa num calorão que está fazendo agora para ver se não dá preguiça. Você não quer nem se mexer para não suar. É desse jeito. E aí eu tive que investir no ar-condicionado. Gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar como que ia ser o processo aqui do envio das caixinhas que iam pelos correios. Uma caixinha diferente. Da minha parceira Minutiai Velas Aromáticas. E aí a caixinha acompanha um panetone. A velinha aromática. Esse kitzinho de biscoitos natalinos, que é a coisa mais linda. Vem dois aqui atrás. Tem um... É tipo um bonequinho de neve, sabe? Lindo, daí vai assim, sabe? Ficou muito fofinho. Ficou muito fofinho. Obrigado.